Com essa planilha, você vai conseguir cadastrar os seus representantes comerciais, clientes e tipos de contato. Você vai ter uma aba de meta de vendas, controle de representantes, contatos sugeridos, relatório geral para o representante e por cliente e um dashboard geral para o representante. Como essa é uma planilha 4.0, a gente tem um menu superior aqui para você poder navegar e as sub-abas vão estar aqui nesses botões inferiores. A gente começa aqui nas instruções, onde a gente tem algumas orientações de como operar a planilha, como mudar logo, desproteger. A gente tem aqui na sub-aba de suporte essa informação de como desbloquear as abas. Temos aqui o nosso contato por e-mail, WhatsApp e um botão para adicionar o remover a aba da planilha. Então a gente começa fazendo o cadastro aqui dos representantes comerciais, você vai colocar o nome do representante, o e-mail, telefone, área de atuação, você vai ter um campo aqui para observação. Depois a gente passa para cliente, onde a lógica é parecida, o nome do cliente, área da venda, telefone para contato, e-mail. A gente vai ter aqui a data do primeiro contato, data desejável para o segundo contato e aceitável para o segundo contato. Depois a gente vai ter aqui o cadastro do tipo de contato, então aqui eu coloquei e-mail, telefone, WhatsApp, e você coloca o que estiver mais próximo da sua operação. Depois a gente vai aqui para as metas de vendas, a gente vai cadastrar aqui as metas gerais. Então eu coloquei aqui dados fictícios, imaginei aqui no geral em janeiro o valor de mil, fevereiro de dois mil, março de três mil. Ele vai comparar o meu realizado aqui, a minha meta depois com o realizado que a gente vai cadastrar aqui na hora do controle. Então depois a gente tem a meta também por representante. Então a gente vai ter aqui o nome dos representantes que a gente cadastrou, e a gente vai poder colocar quanto que a gente espera que eles vendam nos meses. A gente passa aqui para controle de representantes, que é o controle mensal. Você vai fazer o lançamento da data, você vai poder puxar o representante lá da planilha de cadastro, depois o cliente também, o tipo de contato também, você vai ter o status da venda aqui, se ela está fechada, cancelada ou andamento. O produto ou serviço, você vai cadastrar esse produto aqui, o valor também é você que vai colocar. Então eu botei aqui esses valores fictícios, mas vamos botar uns valores um pouquinho maiores aqui. Então aqui, quando a gente tem contatos sugeridos, a gente vai selecionar o mês, e ele vai mostrar para a gente os nossos contatos sugeridos. Então no caso aqui, selecionar o mês, eu botei aqui em abril, então representante comercial responsável, João. Cliente, telefone, data sugerida de contato e a priorização. Depois a gente tem os relatórios, a gente vai ter o relatório geral, ele vai mostrar as vendas por mês, depois aqui no total, então eu lancei apenas aqui no controle em janeiro, então eu tenho quatro vendas, o valor vendido, o valor do ticket médio, a meta e a diferença. Depois a gente tem com o representante, então a gente pode selecionar o nosso representante, e ele vai mostrar os dados aqui para mim. Por exemplo, a Carolina, que está com uma venda em janeiro, a meta dela era de 100, ela conseguiu fazer essa venda de 105, então ela teve uma diferença positiva. Já, por exemplo, o João não teve nenhuma venda, então ele está com a diferença de menos 100 aqui. E a gente tem depois aqui essa mesma divisão, só que por cliente. Você vai poder analisar o cliente que você deseja. A gente termina aqui no dashboard geral, onde ele vai mostrar o número de vendas total, o valor vendido, o valor do ticket médio, a meta, a diferença entre o valor e a meta, e a gente vai ter aqui o valor vendido versus as metas por mês. A gente vai ter que o valor vendido vai estar nessa barrinha verde, e a meta vai estar na barrinha amarela. A gente termina com o dashboard, o representante, então a gente vai selecionar aqui o nosso representante, e a gente vai ter esses dados aqui, esses indicadores de venda, o valor vendido, o ticket médio, a meta, a diferença, e a diferença entre o valor vendido e meta, e a quantidade de vendas por mês, média de venda comparada com os demais vendedores, os contatos realizados por mês e a quantidade de vendas. Chegamos ao final dessa planilha. Muito obrigado.